Nosso país, lamentavelmente, tinha e tem ainda resquícios de uma tradição bacharelhesca muito forte, que, por sua vez, é o resquício da escravidão. Em 500 e poucos anos de história, tivemos 388 anos de escravidão. Portanto, o trabalho produtivo sempre foi considerado como algo não digno dos homens livres e isso marcou profundamente a cultura brasileira. Talvez por essa razão, os governos anteriores, talvez com exceção de Nilo Pessanha, lá em 1909, os governos anteriores, sem exceção, não privilegiaram, não prestigiaram a formação profissional no nosso país, até o assumimento da presidência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi necessário fazer toda uma reformulação da legislação, isso é importante citar, porque aí a participação do Congresso Nacional, sem a qual isso não teria sido possível, primeiro por alterar a lei que impedia a expansão da rede federal, que era um contrassenso. O governo privilegia essa ou aquela política é perfeitamente legítimo, o governo eleito para isso. Agora, para proibir o que nos levou um ano e oito meses para alterarmos a legislação, acho que foi uma demasia. A outra alteração foi alterar a lei que impedia o ensino médio integrado, que também era algo absolutamente sem nenhum sentido. Nós, hoje, privilegiamos o ensino médio integrado, mas não obrigamos ninguém a adotar o ensino médio integrado. Nós temos a opinião que ele é mais adequado nessa época de modernidade que nós vivemos em que as tecnologias se superam rapidamente e o trabalhador tem que ter, o técnico tem que ter uma formação geral que lhe permita assimilar as novas tecnologias. Tivemos que alterar essa lei, alteramos a LDB, que ignorava solenemente a educação profissional, incluímos uma parte importante na LDB, alteramos a lei do estágio, temos hoje uma bela lei do estágio, acabando com a exploração de mão de obra juvenil sob o título de estágio, que antes havia, hoje estágio é estágio, isso é, tem um caráter pedagógico, portanto, é para isso que ele existe, e se iniciou-se o processo de expansão da rede federal. Nós, nesses 100 anos de educação profissional, que iniciou com o nível do PCI em 1909, construímos 140 unidades. Hoje nós temos em funcionamento 401 unidades, 46 delas serão inauguradas esse ano, mas já funcionam em prédios provisórios, seis, inclusive lá no Urogançul, que serão inauguradas.